Querido Pai Noel, neste Natal eu quero três, três fardos de latão, um reio novo, caso de briga na família, final de ano, uma faca, três listra, dois costelão, tem ideia, em vez de panetone de fruta seca, me mande uma montueira de cuca, mas como é que eu vou esquecer, tipo, e mais vinte pacote de erva mate, eu fui um guribão, é, nem tanto, mas tá bom, feliz Natalte! Música 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 Música